Ai meu Deus, onde eu tô? Ai, nossa, que dor na cabeça Parece que alguém me acertou uma pedrada Sabe, sei lá Ai, calma aí, deixa eu passar a mão aqui no meu pescoço Ah, que isso? Tá com sangue No meu pescoço, o que aconteceu? Parece, parece uma mordida Ah, que coisa estranha Calma aí, eu tô numa ilha Não tem ninguém Ah, meu Deus Que que é isso? Que susto Ai, ai, que susto Sai, que isso? Meu Deus, é uma ilha abandonada Com uma vampira Ai meu Deus, e meu pescoço já tá mordido Que que é isso? Calma aí Além de mordido Eu tô cheio de marcas de beijo É, pois é Você tava com marca de beijos e eu vou reforçar Essas marcas, vem aqui Ai, vampira Me dá essa asa pra eu me fugir Ah, vou te dar sim Eu não trabalhei pra te trazer aqui, agora eu vou te tirar Ai não, quase que eu segurei Na perna dela e voei junto Eu te chuto, você segurou na minha perna e sai fora Olha só, você tá preso aí porque Eu decidi... Ah, o que você tá fazendo? Eu tô tirando um pouco dessa árvore Não, não é pra você tirar Você tá procurando madeira Sai daqui Sai Tá sim, eu vou até plantar mais árvores aqui pra deixar você mais escondido Tá achando que você vai simplesmente pegar madeira? Ah, peguei primeiro Ah, essa madeirinha ia cair aqui, com certeza Com certeza, ela tava caindo Ó, deu mó trabalho pra te trazer até aqui Então agora você vai ter que ficar aqui Ah, tá bom Ah, eu não acredito Não tem como sair Não, você não vai pegar madeira Você não vai sair daqui Você vai ficar preso aí Ai, quer ver? Ele vai achar outra madeira ali, ó Não tem como plantar árvore aí também, né? Ah, que raiva É, não vai ter como você sair Bom, já que você tá preso, então Eu vou fazer alguns desafios com você Pra ver se você vai conseguir fugir Tá, qual o desafio? Ó, primeiro Eu vou fazer uma coisa pra ver se você consegue escapar Ah, e eu quero saber se você vai ficar mais forte Pra quebrar essa grade mais rápido Tá, tudo bem Como? É porque são experimentos de vampiro, né? Como eu te mordi, você deve estar se transformando Logo, logo você começa a voar e tudo mais Ah, tá, legal E como que eu vou fazer tudo isso? Tá, vai Vou começar, hein O primeiro eu vou te deixar mais forte Vê se você consegue... Ai, morder aí Ah, morder não, né? É, não sei Vai que você morde a grade também, vai Vou deixar você bem forte, hein Ah, agora Calma aí Deixa eu diminuir o tempo Ah Vou ser boba Um, dois, três, e vai Ô, louco, meu Sai fora Quase me matou E olha que eu sou vampiro imortal, hein Ó Já acabou o seu poder ou não? Acabou Ai, eu vou Ainda bem Ainda bem que eu consegui determinar o tempo Bom Então parece que você não ficou forte o suficiente o tempo pra quebrar a grade, né? É, mas eu não queria quebrar a grade Quero quebrar você mesmo Ah, que aí eu consigo pegar a madeira e fugir Se você me quebrar eu faço o uá Não, você não faz o uá nada Faço sim E aí você vai ficar com medo E aí, opa Eu subi pra cá Pronto, voltei pra cá Sai daqui Agora eu vou fazer mais um E eu espero que não dê muito certo, né? Calma aí, vamos lá Ai, vai ser legal esse, hein? Você tá preparado? Tô Um, dois, três, e vai Vai, 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 vai Quase Ó, na hora que eu falar já você vai, beleza? Não, vai, vai, vai Um, dois, três, e vai Tá Última vez Vai Um, dois, três, e vai Ah Arrugou, galera Ah, não Mas aí não vale Eu fugi Ah, você fugiu porque eu te dei poder, né? Valeu Foi muito legal Na hora que eu pulei e deu Eu já vrapos lá em cima Tá, mas Você tá saindo de novo? Mas eu consegui fugir Não adianta eu conseguir fugir Você me traz de volta Ai Quase Não é que eu falar já É porque você não tá preparado ainda Pra ser um vampiro A solta por aí Você pode acabar acabando com a humanidade Um, dois, três, e vai Ah Errou Vai Um, dois, três, e vai Ah, errou Eu não consegui de novo Lá vai aprender ele de novo Pronto Ah Meu Deus Solta eu, velho Bom É Deixa eu ver o que mais que eu posso fazer Pra te ajudar a sair daí Ah, já sei Você me ajuda Depois me põe de volta Ó Já sei Não Não que eu quero te ajudar a sair daí Eu quero te ajudar a ser mais forte Você é um vampiro muito forte Tá Você falou mais ou menos Tudo robotizado Mas eu entendi É pra mim ser mais forte Ah, tá Oi Vai O que agora? Tá me ouvindo? Tô O que que eu vou ser agora? Bom Agora eu vou colocar uma criatura pra você E você vai ter que matar essa criatura Se você conseguir matar ela Aí quer dizer que você tá preparado Para sair daí Tá bom Mas se você morrer Quer dizer que você ainda não tá tão preparado Bom Vamos começar com essa daqui Então primeiro Vai Ah, não Ela não vai ficar aqui Calma aí Vou ter que arrumar Ah, é bem difícil de criar um Como eu posso falar Aí, vai Pronto O que é isso? Ah, uma bruxa Jesus Vai, vamos ver se você vai conseguir matar ela Senão eu te ajudo Eu só ia te ajudar Se você tiver precisando de ajuda Você me fala Ah, não Ela tá me dando um monte de efeito aqui Tá, deixa eu pular Aí Um, dois, três e um Uma batida Duas Batida Três E quatro Caraca, ela é bem forte, né A bruxa? Uhum Não, eu devia ter colocado ela não Agora já era Você vai ficar aí muito tempo É, eu vou ficar muito tempo Parece que você não tá forte o suficiente ainda não Nem eu Porque eu não consegui matar a bruxa Ah, o que você tá fazendo? Nada Eu tô vendo Opa Ela veio quebrando aqui sem querer Deixa eu pôr de volta no lugar Senta aqui, bruxa Nossa, essa bruxa é muito chata Eu não deveria ter colocado ela aqui Mata ela logo, você é uma vampira Ah, tem aqui Você quase conseguiu pegar, hein Quase Bom, vamos tirar essa bruxa aí Porque não deu muito certo Essa bruxa, ela é muito forte, né Ah, ela é forte Bom, não tem como Não tem jeito nenhum de fazer isso Olha, eu vou ver se eu encontro alguma criatura no mar Pra ver se eu consigo fazer você Tá, vê se tem alguma coisa forte lá Porque eu preciso de alguém forte É, porque a bruxa, ela não valeu Nem pra mim, que sou uma vampira Faz muito tempo Eu não consegui destruir ela Ah, meu Deus Deixa eu ver E o Dura que eu vou ficar preso Você vai ficar preso aí, meu querido humaninho Ah, eu já sei Talvez eu possa te levar Mas eu só te levo pra sair dessa ilha Se for pra levar pra minha casa Ou pra algum lugar Ah, peraí Ah, volta aqui, seu safado Ai Ai, meu Deus do céu É fugido Seu safado Você tá fugindo pra quê? Você vai fazer o quê? Aqui fora sem nada Eu vou fazer o negócio Vou dar o fora daqui Não, não vai não Dá licença, vampira chata Não, não vai Eu vou acabar te mordando de novo, hein Você já mordeu uma vez? Ó Vou fazer o trato Fala, qual trato você quer? É, a gente faz um trato E você me deixou ir embora Não Só se você... Mas se o trato for bom? Ah, eu não sei Eu acho que o trato não vai ser bom, não Como você sabe que o trato não vai ser bom? Porque você tá tentando fugir mesmo Sem me falar sobre o trato Bom Aí Significa que é Um trato bom Não Ó, pera de querer me enganar Mas você já tá falando muita bobozeira Eu já não tô entendendo mais nada Você Se você arrumar um botezinho Eu vou quebrar ele Não Não pode quebrar o botezinho Eu vou sim Você tá preso aqui E você vai ficar preso aqui Por muito tempo Não Me deixa ir embora Ai, que saco Não Você vai ficar aqui Quantos bote você vai fazer, meu filho? Eu não vou fazer nenhum Vai pra lá Volta pra lá Ai, ai, ai Fiquei aí Fiquei aí Ah, não Quase Deixa eu fugir Que eu vou ser legal lá na cidade Não Se você fugir Eu vou ter que te isolar novamente Porque você acabou de ser transformado em um vampiro Então você tem que ficar isolado É por isso que eu te trouxe aqui Ah, entendi Ah, vou quebrar essa coisa aqui Não, velho Não Ele Volta aqui Galera Tô conseguindo fugir Não Não Sai do meu bote Sai do meu bote Nossa, velho Como é que quebra esse bote, mano? Acelera bote Uhul Galera Consegui fugir Não vale Você agora perdeu seus poderes como vampiro Porque eu já estou em terra firme Agora já era Agora Agora você vai te destruir mesmo Pra mim ganhar Quer ver? Desse jeito Ó Galera Cuidado Cuidado Tá muito brava Muito brava Agora quero ver você andar em terra firme Ai, meu Deus Aí complicou, galera Aí complicou Sério Aí me complicou muito Mas eu tenho certeza Ixi Que foi? Me empurra e pá Eu posso ainda subir aqui Ah, vai cair, né? Galerinha do canal Se vocês gostaram do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho de notificação Manda o canal pra todos os seus amiguinhos, beleza? Não se esqueça de ativar o sininho Pra receber todos os vídeos, tá bom, galera? Todos os vídeos, sem exceção Porque são 10 por dia aí Então Não se esqueça Ative o sininho Me manda pra geral Deixa o likezão Falou e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí